Fala pessoal, hoje nós vamos jogar chão é lava e já estamos aqui no desafio, já vamos pular aqui ó E o nosso objetivo principal é sobreviver né, pelo menos um desses mapas aqui a gente tem que sobreviver E será que a gente consegue por aqui? Acho que não hein, tá muito baixo aqui Mas já começou, a gente não tem como voltar lá e eu acho que a gente vai ficar por último nessas aqui hein Eu e esse cabelinho de bacon aqui, eu vou pular nele Não deu, a gente vai morrer Nossa, fiz péssima escolha cara, revive Vai pessoal, agora a gente tem mais uma chance e o lugar mais alto que eu vejo aqui é a torre Então vamos ver aqui se a gente consegue subir nela Ah, consegue sim, por fora a gente tem que subir aqui por fora Ah, acho que agora a gente consegue É o lugar mais alto aqui do negócio, acho que aqui a gente tá bem Pior que tem gente chegando hein Pior que tem gente chegando aqui junto comigo Ela vai subir em cima da minha cabeça? Não, ela tá aqui ó, do meu lado É, subiu em cima da minha cabeça mesmo Vai tá vindo a lava, eu acho que a gente vai conseguir né, assim Acho que a gente vai conseguir, tem 12, 11 segundos e a lava tá subindo Acho que só sobrou nós, ah não, tem mais gente ali na placa Mas pega antes da gente ali, essa placa Então acho que a gente fica por último Aí, conseguimos Vamos pro próximo nível aí de... De mapa e vamos ver o que vai acontecer Pronto, agora a gente tá aqui em cima de uma torre Vamos subir logo nessa torre aqui mesmo Que eu acho que é o lugar mais alto Que tem pra subir Só tem isso eu acho pra subir na verdade Já vamos largar aqui em terceiro, quarto, sei lá Eu acho que não tem muito espaço lá Então tem que chegar em um dos primeiros É isso aí pessoal, chegamos aqui ó Tem eu e mais duas pessoas E um cara tá batendo na gente Que maluco, eu vou ficar por aqui ó Pra ele não bater em mim Ah, aqui a gente já chegou Aqui a gente já venceu Caraca, eu vou cair daqui ainda hein Ah não, ninguém fez isso não acredito Jogaram uma catota em mim cara Meu Deus do céu Quem que fez isso? Caraca cara Quem que podia fazer um negócio desse cara? Ó, do Halloween aqui ó Não, close Vamos ver quem sobreviveu lá Que cara sujo Que cara sujo que fez isso Vai, agora a gente tem que subir nesse castelo aqui ó Ainda não acredito que o cara fez aquilo comigo E eu não sei que a gente... Ah, vamos subir por essas torres aqui ó Espero que ninguém jogue catota em mim Será que é o lugar mais alto? Ah, começou já Começou Ai eu não consigo escalar Ih, meu Deus do céu Fui despedaçado muito rápido aqui É, eu acho que eram os lugares mais altos que tinham aqui Eram esses aí 3, 2, 1 Tava fácil cara Mas alguém me empurrou Sei lá o que que eu fiz ali Que eu caí Vai, agora aqui É só subir as escadas Quem subir mais rápido ganha Chegando aqui ó Tem muita gente na minha frente Muita gente Ae, consegui Sumi na cabeça do cara Lenda, lenda Ah, o cara vai me empurrar daqui Certeza 30 segundos ainda Eu acho que vai chegar na gente essa lava Oh Sério que fizeram isso comigo? Ah, alguém já subiu na cabeça dele Ó Ó, esse cara aqui Eu acho que fica atacando catota nos outros Ó lá Sabia que era ele Ae, falta um segundo Ae, conseguimos Ae Conseguimos Vamos ver a próxima fase aqui do negócio É esse sujão aqui ó De novo essa cara Vamos ver Não pode ficar do lado desse sujo aqui Subia fácil Subir por aqui é muito fácil Cara, olha ela Roubando meu espaço O ruim é ficar lá em cima Lá com aquele cara Que joga catota nos outros E vamos ver se Ah, eu devia ter pego a catota né Devia ter pego a catota também Tem que ficar por aqui ó Que ele vai jogar Ele vai jogar em alguém Ele vai jogar Ó, tá 11 segundos 10 Ah, agora ele começou Com 10 segundos Ele começou a jogar catota Eu vou ficar aqui por último Porque ele vai matar todo mundo Antes de eu Cara, um segundo Um segundo Ah não Não acredito Mas é isso aí pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Comenta aqui O que vocês acharam E se inscreva no canal Pra ajudar a gente aqui A gente não conseguiu por pouco Aqui a segunda parte Mas é isso Falou E aí